Ah! Pelo! Primeiro passo, visão cumprida! Isso! Fit do detalhe semanal, 20% completo! Bongó, chuchu, 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 chuchá Todo mundo quer viver em Marte Vem comigo, vamos dançar Muitas pessoas querem dançar Pule, brinque, dança e coma tudo o que quiser Todo mundo quer um doce comer Vamos todos juntos em Marte dançar e comer doces E com muitos doces, doces e divertir Todo mundo agora vai dizer Vem comigo, olha pra mim Vamos seguindo de mãos dadas e juntos sempre unidos pra Marte visitar Marte é vermelho, a terra é azul, a lua é amarela Olha só o espaço, lá tem todas essas flores que tão belas são Vamos juntos em dançar Pongô, chuchu, 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 chuchá Todo mundo quer viver um doce em Marte Vem comigo, vamos dançar Muitas pessoas querem dançar Pongô, chuchu, 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 chuchá